Olá pessoal, na manhã deste dia 23 de maio de 2019, o YouTube me mandou uma mensagem parabenizando pelos 500 inscritos e eu estou aqui para compartilhar com você que me ajudou, quero agradecer a você meus amigos que me ajudaram, muito obrigado meus amigos, thank you my friends, quero também agradecer muito a Deus, muito obrigado meu Deus, thank you my God, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês que me ajudaram nessa batalha, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.